Salve rapaziada, sem menos a mais uma gameplay de Days Gone Vamos fazer o ultimo troféu aqui mesmo nesse canto Burnout Apocalipse Você completou Maravilha Troféu de Platina Super de valor Curtem Vamos fazer o seguinte Deixa eu ver o daqui que está mais interessante Seg Brush Point O que é que está mais importantes E aí E aí E aí E aí E aí Mas me... E aí E aí Tem que dar com a roda e o motor padrão E aí E aí E aí Fazer maldade E aí E aí E aí Oh, 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 oh. Jesus. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?